O que é o pastor? O que é que é o pastor? Estão todos no primeiro ano? O que é que está no segundo ano? O que é que está no segundo? Bom, a ver. Em que ano é que andas na catequência? É o primeiro ano que entras? É o primeiro ano? Vais entrar agora? Então está bem. E andas no segundo ano da escola? Então, mas andas no primeiro ano da catequência. Está bem? Não está bem. Como é que te interessa? Não está bem. Andas aqui para o mais... Chega-se mais um bocadinho. O que é? Também é bom menino para pê-lo. Vamos cantar aquele cântico que alguns já conhecem, que eu vos ensinei, que é aquele cântico na língua de Jesus. Vocês sabem que Jesus não é profês, nem espanhol, nem alemão, nem russo, nem sueco, nem da Finlândia. O Jesus é de uma terra chamada... É, sim, senhora. O que é que disse? Palestina. Está bem. Posso ser Israel também. Vocês não se entendem, mas nós entendemos. Não se entendem quanto a isso, mas nós entendemos. Mas... E Jesus falava qual era o nome dele. O nosso é português e ele. Exatamente. O Israelita é aquele que é de Israel. O hebraico. O hebraico é... Não era bem hebraico, era o aramaico. O aramaico é uma espécie de espanhol como... Olha, Jesus falava aramaico e o hebraico é uma língua parecida, é como português do espanhol. É assim. Para quem não conhece, a letra é muito simples. Shemá Israel, que é esta oração, que eu quero dizer que esta oração, para quem não sabe, é rezada pelos judeus todos os dias. É assim mesmo. Ouça. Ouça lá que eu vou saber o que é que estão a dizer. Shemá Israel, quer dizer, escuta Israel. Shemá Israel. Adonai Elohino. Adonai, que é o nome que eles dão a Deus. Elohino, que é outro nome que eles dão a Deus. O Senhor é o nosso Deus. Adonai Esra. Adonai, ou o Senhor é único. Não há outro. Vamos dizer então. Shemá Israel. Espera aí, espera aí. Tenham calma. O que é que tem mais? Peço. Eu queria estar aqui por 10 minutos. Sim, os pinhalos já não vão estar. Olha lá. Shemá Israel. Adonai Elohino. Adonai Esra. Shemá Israel. Adonai Elohino. Adonai Esra. Adonai Esra. Adonai Esra. Adonai Esra. Adonai Esra. Adonai Esra. Ó Senhor, a quem atravessou neste dia de catequese, ajuda-nos a ser teus amigos, a saber aquilo que tu queres de nós. Ajuda-nos a ser melhores, mais obedientes, a escutar sempre a tua palavra. Ajuda-nos a ser. 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 Ajuda-nos a ser.